Gustavo Cerbasi, mais um Drops Inteligência Financeira, hoje para falar com você sobre imprevistos financeiros. Você sabe lidar com eles? Uma das mais importantes técnicas para um bom planejamento financeiro é garantir a resiliência do orçamento. Ou seja, você deve construir planos sólidos que consiga manter independentemente dos imprevistos que surgirem. E eles surgirão. Por exemplo, você desistiria do seu casamento já marcado se descobrisse que o curso que está fazendo atualmente vai encarecer? Você abandonaria uma viagem se de repente recebesse um comunicado informando sobre o aumento na mensalidade da escola de seus filhos? Você largaria um grande projeto se o notebook que você usa tanto quebrasse subitamente? Imprevistos como esses podem parecer simples à primeira vista, mas costumam inviabilizar planos de muitas famílias, já que lidar com eles significa ou abrir mão de um plano importante ou contrair dívidas que afetarão seu orçamento. Quem tem um orçamento resiliente ou flexível com gastos que podem ser cancelados ou postergados pode até não estar totalmente blindado contra a frustração, já que fatos inesperados podem afetar pequenos planos e programas de lazer. Mas essa frustração passa rápido, já que em poucos dias a família já volta à rotina diária. Quem, por outro lado, não é resiliente, acaba comprometendo todos os planos, mesmo com um simples convite para jantar fora. Assim, se cria o chamado ciclo da frustração, que explico no Masterclass Inteligência Financeira e no meu livro Mais Tempo, Mais Dinheiro, em que gastos fixos acabam consumindo todo o orçamento, não deixando sobras nem sequer para quitar a nova dívida, que em breve se tornará uma bola de neve quase impossível de ser domada. A combinação de uma boa reserva de emergências com a redução de gastos fixos no orçamento e a adoção de um padrão de vida mais simples costuma ser a estratégia mais poderosa para se blindar contra essa situação. Já falei sobre isso aqui nos outros vídeos. Mas e quando você segue todas essas estratégias e se depara com um imprevisto mais drástico do que esses? E quando ocorre a perda de emprego, por exemplo, o insumo básico do seu planejamento? Ou você descobre que vai ter um filho que não era planejado? Se em um cenário sem grandes alterações, planos podem ser ajustados contra imprevistos, diante de uma mudança radical, é preciso também mudar radicalmente o seu planejamento. Uma nova estratégia precisa ser traçada. É um erro insistir no plano original gastando esforços para fazer pequenas economias para tentar fechar a conta do mês. Essa estratégia simplesmente não se sustenta por muito tempo, cria um emaranhado de dívidas e destrói rapidamente o patrimônio. É por isso que, em casos como esse, é preciso ter humildade, reconhecer a perda da condição de equilíbrio e, assim como fazem os técnicos de boxe, jogar a toalha antes do fim da luta para que você não se comprometa ainda mais e tenha condições de se preparar para um próximo plano. Um plano que será melhor e mais sustentável graças ao seu aprendizado com as más escolhas. O chamado Plano B. Pare e pense. Com organização, criatividade e convicção do que realmente importa para você e sua família, é bem provável que esse seu novo plano conduza você aos mesmos objetivos que perseguia anteriormente, mas agora com preparo para melhores escolhas. É isso que vai determinar o seu sucesso. É isso que é inteligência financeira. Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe comigo suas experiências. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça sua inscrição agora e ative suas notificações, assim você fica por dentro de todas as estratégias que eu preparo para desenvolver cada vez mais a sua inteligência financeira. Grande abraço e até o próximo vídeo.